Bom dia, boa tarde, boa noite. A todos os que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Os que estão retornando, bem-vindos de volta. Eu sou a Tia Lu e esse aqui é o nosso espaço de leitura compartilhada e bate-papo. E aí, qual é a boa de hoje? Olá, pessoa querida que está aqui me dando a honra de compartilhar mais esse momento de leitura, de bate-papo, de estudo. A boa de hoje é o nosso livro Uma Breve História da Filosofia, capítulo 20, também de Immanuel Kant. A gente pulou uma semaninha aí por motivos de força maior, por motivos de semana de feriado mesmo, eu precisava descansar. E o título é E se todos fizessem isso? Então vamos ler mais uma pérola, mais um drops sobre as ideias de Immanuel Kant. Se você gosta de filosofia e se você gosta desse tipo de livro que traz um trechinho falando de cada autor de uma certa área de conhecimento, então já deixe seu like e ajuda esse vídeo a se espalhar aqui na plataforma do YouTube. Agora, se você gosta de leitura compartilhada, se você gosta de assuntos diversos assim como eu, então te convido a se inscrever aqui no canal, fazer parte da nossa família. Já temos mais de 700 pessoas inscritas aqui na nossa família e venha fazer parte você também dessa turma de leitores, escutadores e comentadores, tá bom? Então aqui o nosso intuito é fazer uma leitura do texto com interferências e comentários quando a casa achar que deve, que no caso sou eu mesma, tá bom? Então bora para a nossa leitura. Lembrando que o meu livro é físico, não tem tela de leitura, você pode botar o vídeo, a gente bota assim, some, ah, olha, as luminosidades vão mudando, uma coisa de louco, e aí você pode botar aí o vídeo e ficar escutando enquanto eu leio para você. Sim, eu leio para você. E se todos fizerem isso de Immanuel Kant? Você escuta uma batida na porta. Quando abre, depara-se com um rapaz que nitidamente precisa de ajuda. Está ferida e sangrando. Não abre, gente. Filme de terror isso daqui. Você o coloca para dentro e o ajuda a se sentir segura e confortável, depois chama uma ambulância. Com certeza, essa é a coisa certa a se fazer. De acordo com Kant, se você o ajuda simplesmente porque sente pena dele, esta não seria de jeito nenhum uma ação moral. Sua solidariedade é irrelevante para a moralidade da ação. A solidariedade faz parte do seu caráter, mas nada tem a ver com o que é certo ou errado. Para Kant, a moralidade não diz respeito apenas a o que fazer, mas também a por que fazer. Aqueles que fazem a coisa certa não o fazem só por causa do modo como se sentem. A decisão precisa ser baseada na razão, pois é ela que diz qual é o nosso dever, independentemente de como porventura nos sentimos. Kant pensava que as emoções não deviam se misturar com a moral. É, de certa forma, sim, né? Para um lado e para o outro, é melhor não misturar as emoções com a moral. O fato de termos ou não emoções não passa de uma questão de sorte. Algumas pessoas sentem compaixão e empatia, outras não. Algumas são medíocres e acham difícil ser generosas. Outras se sentem extremamente alegres por doar dinheiro e posses para ajudar os outros. Mas ser bom é algo que toda pessoa razoável deveria ser capaz de atingir por meio das próprias escolhas. Para Kant, se você ajuda o rapaz porque sabe que é o seu dever, está agindo moralmente. Esta é a coisa certa a fazer, porque é o que todos fariam se estivessem na mesma situação. Isso pode soar estranho aos seus ouvidos, pois é provável que pense que o sujeito que sente pena do rapaz e o ajuda por causa disso, teria agido moralmente e talvez fosse uma pessoa melhor por sentir essa emoção. Então, isso aqui é importante da gente pensar, tá? Isso aqui é uma questão bem importante, porque assim, moralidade não pode depender da sua emoção, né? E aí a gente tem aquela discussão também entre moralidade e ética. Vamos dizer assim, a ética também não pode depender da sua emoção. A ética é dita o que é certo fazer em qualquer circunstância, quando ninguém está olhando, quando não existe nenhuma regra moral a respeito. Então, isso não tem que partir do que você deseja, das suas emoções, né? Isso tem que partir realmente do racional. Eu concordo com Kant aqui nesse caso. Isso também é o que Aristóteles teria pensado, ver capítulo 2. Aí, no caso, você pode voltar no vídeo 2 do Aristóteles. Mas Kant estava certo, eu também acho. Não estamos agindo moralmente quando fazemos algo simplesmente por causa da maneira como nós sentimos. Não que seja ruim você ter já um sentimento propenso a ajudar os outros. Ele não está dizendo que isso é ruim, apenas que isso não é moralidade, tá? E está tudo bem. Imagine alguém que sentisse aversão ao ver o rapaz, mas ainda assim continuasse e o ajudasse por dever. Tal pessoa seria, obviamente, mais moral aos olhos de Kant do que alguém que agiu por compaixão. A pessoa que sentiu aversão claramente estaria agindo pelo senso de dever, pois, na verdade, seria impulsionada pelas emoções na direção oposta, sendo encorajada a não ajudar. Pense na parábola do bom samaritano. Ele ajuda um homem necessitado que vê deitado na beira da estrada. Todos os outros apenas passam e vão embora. O que faz do bom samaritano um homem bom? Se o samaritano ajudasse o homem pensando que com isso iria para o céu, esta não seria, na visão de Kant, uma ação moral. Ele estaria cuidando do homem como uma forma de chegar a algum lugar, um meio para um fim. Se o ajudasse somente por compaixão, não seria nada bom aos olhos de Kant. Contudo, se o ajudasse porque reconhece que faz parte do seu dever e que seria a coisa certa a fazer naquela circunstância, Kant diria que o bom samaritano foi moralmente bom. No livro da Kabbalah, que a gente leu aqui, tinha uma parte que falava sobre isso, sobre a coisa do ganho da luz. Se você faz alguma coisa que é contrária à sua natureza. Se você faz um esforço, vamos dizer, um esforço contra a sua natureza de fazer, enfim. Então, isso aqui tem muito a ver com essa ideia de Kant aqui. Do ser bom é o cara que foi contra o seu impulso natural para fazer uma coisa boa. Então, ele seria mais bom do que mal. Não é mais bom no sentido errado da língua portuguesa. A visão de Kant sobre as intenções é mais fácil de ser aceita do que a sua visão das emoções. A maioria de nós julga os outros pelo que se tenta fazer e não pelo sucesso da ação. Pense em como você se sentiria se fosse acidentalmente atingido por um pai que estivesse correndo para impedir que o filho fosse para o meio da rua. Compare com a maneira como você se sentiria se fosse atingido de propósito por alguém que quer apenas se divertir. O pai não queria machucar você, mas o brutamonte sim. No entanto, como mostra o próximo exemplo, ter boas intenções não é o suficiente para uma ação moral. Ouve-se uma batida na porta. Você abre e vê sua melhor amiga, que parece pálida, preocupada e sem fôlego. Ela diz que está sendo perseguida por um sujeito que quer matá-la. Ele tem uma faca. Você a deixa entrar e ela corre para se esconder no andar de cima. Algum tempo depois, ouve-se outra batida na porta. Dessa vez, é o suposto assassino com um olhar transtornado. Ele quer saber onde está a sua amiga. Ela está dentro de casa, escondida em algum armário. Onde ela está? Na verdade, ela está no andar de cima. Mas você mente e diz que ela foi para o parque. Com certeza, você fez a coisa certa ao induzir o suposto assassino a procurá-la no lugar errado e provavelmente salvou a vida de sua amiga. Esta seria uma ação moral, não é mesmo? De acordo com Kant, não. Ele acreditava que não deveríamos mentir em nenhuma circunstância. Nem mesmo para proteger uma amiga de um suposto assassino. Mentir é sempre moralmente errado. Sem exceção, sem desculpas. Porque não podemos elaborar um princípio moral de que todos devem mentir quando lhes for apropriado. Nesse caso, se você estivesse mentindo e sua amiga tivesse ido para o parque sem você ter visto, você seria o culpado do assassinato dela. Até certo ponto, a morte dela teria sido sua culpa. Esse exemplo é um dos que Kant usava e mostra como sua visão era radical. Não havia exceções quanto a dizer a verdade, nem mesmo quanto aos deveres morais. Todos nós temos o dever absoluto de dizer a verdade ou, como dizia ele, um imperativo categórico de dizê-la. O imperativo é uma ordem. Imperativos categóricos diferenciam-se dos imperativos hipotéticos. Então, aqui uma explicação sobre isso. Os imperativos hipotéticos têm a forma de se quiser x, faça y. é um imperativo do tipo se tem um objetivo a ser alcançado, alcançado é imperativo que você tome uma ação específica. Se não quer ir para a prisão, não roube. É um exemplo de imperativo hipotético. Os imperativos categóricos são diferentes. Eles servem como instruções. Não tem um ser então, no caso. Nesse caso, o imperativo categórico seria simplesmente não roube. Trata-se de uma ordem que nos diz qual é o nosso dever. Kant acreditava que a moral era um sistema de imperativos categóricos. O seu dever moral é o seu dever moral, quaisquer que sejam as consequências, quaisquer que sejam as circunstâncias. Kant acreditava que o que faz de nós, seres humanos, ao contrário dos outros animais, é o fato de pensarmos reflexivamente sobre nossas escolhas. Seríamos como máquinas se não pudéssemos agir com uma intenção. Quase sempre faz sentido perguntar para um ser humano por que você fez isso? Nós não agimos somente por instinto, mas também baseados na razão. A forma de Kant dizer isso é em termos de máximas a partir das quais agimos. A máxima é apenas o princípio subjacente, a resposta, a pergunta, por que você fez isso? Kant acreditava que a máxima subjacente à nossa ação era o que realmente importava, ou seja, a máxima por trás da nossa ação. Ele dizia que deveríamos agir somente sob as máximas universalizáveis. Para que algo seja universal, é preciso ser aplicado a todas as outras pessoas. Isso quer dizer que deveríamos fazer somente aquilo que fizesse sentido para todos os outros na mesma situação. Sempre pergunte a si mesmo, e se todos fizessem isso? Não faça uma defesa própria. Kant acreditava que, na prática, isso significava que não deveríamos usar os outros, mas sim tratá-los com respeito, reconhecendo a autonomia das pessoas e sua capacidade como indivíduos de tomar, por conta própria, decisões pensadas. Essa reverência pela dignidade e pelo valor dos seres humanos individuais é o cerne da teoria moderna dos direitos humanos. É a grande contribuição de Kant para a filosofia moral. É mais fácil entendermos a questão com um exemplo. Imagine que você tem um comércio que venda frutas. Quando as pessoas compram suas frutas, você sempre as trata educadamente e devolve o troco correto. Talvez você faça isso por julgar que é bom para os negócios e que as pessoas voltarão para gastar mais dinheiro no seu comércio. Se essa é a única razão que o leva a devolver o troco correto, você está tratando as pessoas como um meio para obter o que quer. Kant acreditava que, como não podemos sugerir que todas as pessoas tratem os outros dessa maneira, pois essa não era uma forma moral de comportamento. Entretanto, se você devolve o troco correto porque reconhece que é seu dever não enganar os outros, trata-se de uma ação moral, pois é baseada na máxima não engane os outros. Uma máxima que ele acreditava aplicar-se a todos os casos. Enganar as pessoas é uma forma de usá-las para obtermos o que queremos. Não pode ser um princípio moral. Se todo mundo enganasse a todos, não existiria confiança, ninguém acreditaria no que cada um diz. Vejamos outro exemplo usado por Kant. Imaginem que você esteja completamente falido. Os bancos não lhe emprestarão dinheiro, você não tem nada para vender e se não pagar o aluguel, será despejado. Então, encontre uma solução, pedir dinheiro emprestado a um amigo. Sua promessa é pagá-lo ainda que saiba que não conseguirá pagá-lo. Este é seu último recurso e você não consegue pensar em outra maneira de pagar o aluguel. Isso seria aceitável? Kant afirma que pedir dinheiro emprestado sem a intenção de devolver seria imoral. A razão pode nos mostrar isso. Seria um absurdo para qualquer um pegar dinheiro emprestado e prometer devolvê-lo mesmo sabendo que não seria possível. Esta, mais uma vez, não é uma máxima universalizável. Faça a pergunta. E se todos fizessem isso? Se todos fizessem falsas promessas como essas, promessas se tornariam totalmente inúteis. Portanto, seria errado agir assim. Esta maneira de pensar sobre o certo e o errado baseada no bom raciocínio e não na emoção é bem diferente do que pensava Aristóteles. Lá no capítulo 2. Você pode voltar lá se quiser. Para Aristóteles, uma pessoa verdadeiramente virtuosa sempre tem os sentimentos apropriados e faz a coisa certa como resultado desses sentimentos. Para Kant, os sentimentos apenas obscurecem o problema. Tornam-se mais difícil perceber se o sujeito está genuinamente fazendo a coisa certa ou se apenas parece que faz. Kant tornou a moral algo praticável por qualquer pessoa racional tivesse ou não a sorte o suficiente para ter sentimentos que a motivassem a agir bem. A filosofia moral de Kant contrasta totalmente com a filosofia moral de Jeremy Bentham, assunto do próximo capítulo. Enquanto Kant argumentava que algumas ações eram erradas independentemente das consequências, Bentham afirmava que o importante era tão somente as consequências. Bem da contramão do que Kant dizia. E é isso. E assim a gente vai ficando por aqui. Próximo capítulo 21 com o tentamento prático de Jeremy Bentham. Não conheço esse autor e vamos conhecê-lo juntos. E aí, curtiu? Que bom. Fico feliz que você tenha gostado. Aqui em cima tem a playlist com todos os capítulos que a gente já leu desse livro e você pode voltar lá no 2, no 3, no 1, no 10, no qual você quiser. Ou se você está chegando depois você pode maratonar essa playlist e conhecer o livro todinho. Tá bom? Espero que vocês fiquem bem, cuidem-se bem, paz e luz. Um beijo, até a próxima e tchau. Tchau! 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 Tchau!